A admiração pela obra do Paulinho, pelo talento dele e lógico eu me lembro de milhares de canções do Paulinho, mas acho que ele tem um jeito para cantar as suas composições tão forte, tão marcante, que eu ouço outras pessoas cantando, em alguns momentos realmente me surpreendo e choro. Quando o Gal gravou Para o Amor em Recife, aquilo para mim é inesquecível. Por exemplo, outros cantores e cantoras fizeram de maneira bonita, mas me lembrei imediatamente dessa de Gal, que é lindíssima. Tem milhares, esse novo disco do Paulinho é lindo, eu fiquei muito feliz de vê-lo assim, composições com Hermínio, coisas novas, e ele cantando com a mesma pureza de voz, com a mesma intenção de interpretação, adorei isso aí. Dos sambas mais antigos de Paulinho, das canções mais antigas, eu me lembro de, certamente, deixa eu ver. E quem não sabe amar há de sofrer, porque não poderá compreender, que o amor que morre é uma ilusão, e uma ilusão deve morrer. Bravo, Paulinho, bravo. Bravoe, mano. Ok. Obrigado.